Olá! O Sindicato do Comércio Varejista de Erechim foi criado em 1960, quando foi encaminhado ao Ministério do Trabalho um pedido formal para ser criada a associação encarregada de fazer acordos patronais. A carta sindical foi concedida um ano depois, mas só em 1962 a entidade iniciou suas atividades. Até hoje, o Sindilojas é classificado como uma voz do empresariado. Quem nos conta essa história é o ex-presidente Francisco José Franceschi. O comércio em Erechim, na verdade, começou antes da emancipação do nosso município. Quando os grupos étnicos vieram em busca de oportunidades na nossa região, foram se formando especialmente casas comerciais que atendiam o público. Não só aqueles habitantes poucos na oportunidade, mas aqueles que estavam isolados no interior vinham até o povoado com outro nome na época, evidente, e buscavam as suas necessidades. Então, o comércio de Erechim marcou história, marcou a época e se desenvolveu em cima das necessidades básicas. Posteriormente, com a evolução, com o aumento da população, esse comércio também foi se desenvolvendo de tal maneira que se tornou um polo regional de muitos outros povoados na época, que posteriormente, como nós temos hoje, a região do Alto Urgual com 32 municípios. Inicialmente, nós tínhamos aqui grandes casas comerciais. As famílias que aqui estabeleceram os seus negócios prosperaram, criaram uma base comercial muito, muito, muito acima daquela base das pequenas cidades que já povoavam os arredores do nosso estado, do nosso norte do Rio Grande do Sul. E os empreendedores, na época, se dedicavam extremamente ao seu negócio. E as horas trabalhadas não são naturalmente como hoje, que tinham um limite para abrir e fechar suas lojas. As lojas ficavam abertas durante praticamente toda a semana, inclusive aos domingos, atendendo o público. Quando esses vinham nos domingos para a Missa Domenical, aqui eles se abasteciam das suas necessidades da semana, do mês e assim por diante. E a nossa história particular no comércio, ela iniciou, vejam bem, nos finais da década de 1950, ou melhor, em 1959. Nós começamos, buscamos, na verdade, uma profissão naquela época, éramos ainda estudantes e estávamos num momento de passagem, porque estávamos servindo a nossa pátria através do alistamento militar lá em Alegrete. Mas aceitamos uma proposta de trabalho na nossa empresa até hoje. E, a partir daí, entendemos um pouquinho melhor o mecanismo do comércio e a responsabilidade que os comerciantes tinham em relação à população, ao desenvolvimento regional. E estamos aí, na verdade, todos esses anos, na busca de melhores condições de vida, principalmente na melhoria da qualidade de vida da população. E fazemos isso através de um esforço, já que temos muitas responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de manter empregos, nós temos a responsabilidade de recolher impostos, e não temos um tratamento adequado à importância daquilo que nós estamos realizando, fazendo, em prol da população e de todos os necessitados dos nossos serviços. Mas isso é outra história, né? Nós estamos agora nos 100 anos de Erechim, precisamos recordar um pouquinho de cada fator de desenvolvimento na nossa região. E o comércio foi um deles. O comércio, o comércio de Erechim, ele se desenvolveu a partir de pequenos núcleos e está presente até hoje. É claro que hoje nós temos dificuldades outras, não daquela época, mas nós estamos, assim, ainda dispostos a continuar com aquele legado dos primeiros comerciantes. Estamos aí para servir. O trabalho não era só do comerciante, era da família do comerciante. E muitas vezes ele atraía outros membros da sua família, irmãos ou parentes, para que o ajudassem na medida em que esse comércio ia se desenvolvendo. Então, nasceram as empresas familiares. E as empresas familiares tiveram um papel também muito importante nesta caminhada. E nós lembramos muitas famílias que tradicionalmente eram comerciantes aqui e que investiam, diferentemente do que acontece agora, das grandes empresas que aqui estão, naquela época as empresas investiram totalmente o seu resultado na nossa cidade, na sua atividade, e muitas vezes proporcionando aquilo que, na época, era fundamental. Uma remuneração condizente para os seus colaboradores. Bem, essa história, ela surgiu até da necessidade de não termos, através do comerciante, aquelas atribuições todas numa só pessoa. Nós precisávamos, lá pelas tantas, com a criação de exigências fiscais e contábeis, de outras pessoas que nos ajudassem a fazer esse trabalho. Então, nós buscamos profissionais de fora das famílias. E, com isso, nós alargamos as nossas responsabilidades. Esses profissionais, obviamente, contribuíram também para que o comércio se desenvolvesse. E assim sucessivamente. Hoje, nós temos uma diversidade enorme de pessoas que nos servem de forma diferente. não apenas no setor primordial do comércio, que é a venda, a colocação de necessidades para os nossos clientes e consumidores. O Centro de Lojas teve o seu papel já nos anos também, mais ou menos nessa data em que nós entramos na atividade comercial, no final da década de 50 também. Um grupo de comerciantes da cidade se reuniram em associação e fundaram, obviamente, a Associação dos Comerciantes Varejistas de Erechim, que, posteriormente, deu origem ao sindicato. E nós temos aí, através de uma diretoria competente, na época, que visavam exclusivamente a promoção da entidade. não tinham finalidade nenhuma, de outra forma, eles, numa decisão unânime do grupo, fundaram, em 14 de outubro de 1960, o Sindicato do Comércio Varejista de Erechim. E essa entidade logo se filiou à Federação do Comércio Varejista do Estado do Rio Grande do Sul e, desta forma, recebeu uma carta sindical do Ministério do Trabalho que, oficialmente, autorizava o sindicato a promover aquilo que era fundamental no seu papel, a harmonia entre o capital e o trabalho. Então, esse Sindicato do Comércio Varejista de Erechim tinha o dever, a responsabilidade de firmar com o sindicato laboral todos os convênios necessários para o bom andamento da relação. Porque o capital precisa do trabalho e o trabalho precisa do capital. Então, dessa forma, esse grupo de pessoas, em número de 17 comerciantes, levaram a ideia adiante, consolidaram esse sindicato e nós tivemos a graça de comemorarmos, em 2010, 50 anos de existência desse sindicato. E estamos aí até hoje porque entendemos, entendemos também na passagem de outras entidades que nós tivemos desde 1972, a Associação Comercial e Industrial de Erechim, o próprio CDL, a ideia da necessidade de uma entidade que se dedicasse de forma, muitas vezes, pontual, como é o caso do CDL, na promoção do comércio, mas agora o sindicato de forma oficial tratava desses assuntos. Assim como se fortaleceu a Associação Comercial da época que se transformou em industrial e cultural até hoje. Felizmente alguma coisa está se vislumbrando de forma positiva. Nós tivemos nos últimos anos, eu diria o último ano que nós tivemos um resultado satisfatório foi em 2014. Em 2014, aqui, nós tivemos sempre resultados negativos. Não só no ambiente do município, da região, do estado, mas também do país. Então, o comércio, por força de todas essas circunstâncias de recessão, de levantamento de corrupção, diminuída a sua atividade. E até nós temos um fato novo que estamos assumindo uma responsabilidade maior através do Comitê contra a Informalidade. Isso que os jornais estão divulgando agora. As pessoas estão, as pessoas das sociedades, as entidades responsáveis pelo bom andamento das atividades econômicas, estão hoje fazendo um movimento contra essa informalidade, contra o comércio ilegal, contra contrabando, contra falsificação e outros meios em que existe uma atividade comercial, mas não respeita a legalidade necessária para estar em dia com o fisco, com os trabalhadores, com as pessoas, até com os seus clientes. Então, é uma preocupação que nós teremos que enfrentar juntos, a sociedade também está conosco nisso, porque muitas vezes se compra, se adquire um produto em uma casa comercial ou de origem ou sem origem e esse produto não tem garantias, não tem garantias e o que é pior, muitas vezes se é falsificado esse objeto, esse produto, ele ao invés de satisfazer o cliente, ele cria problemas como é o caso dos óculos, das peças dos automóveis, dos produtos químicos, até dos perfumes, que ao invés de satisfazer, prejudicam a saúde e colocam em risco as pessoas. Então, existem muitos outros produtos que são maquiados e que estão sendo comercializados. Para ter uma ideia, em 2016, nós tivemos no país esse movimento que hoje representa a segunda economia mundial, o comércio ilegal, depois dos Estados Unidos, está na frente da China. A segunda economia mundial é exatamente o comércio ilegal que acontece. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, também tivemos esse problema em 2016, onde 52 bilhões de reais foram sonegados desta forma. E se nós fizermos um exercício simples, nós detetamos aqui na região do Alto Uruguai 2% do índice econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Então, se nós fizermos um cálculo simples sobre os 52, nós temos a evasão de um bilhão de reais de faturamento que não gera imposto, que esse imposto é retorno para os municípios. Então, nos municípios, isso está faltando para que eles desenvolvem e cumpram com as suas promessas, com os seus projetos. Então, nós estamos visualizando que um dos problemas em que todas as entidades empresariais, laborais, tenham este foco nos próximos anos de impedir que ocorra esse comércio das melhores formas que nós tivermos. Apenas com a informação daquilo que está acontecendo no seu âmbito de atuação, no seu município, para que as autoridades competentes possam fiscalizar, elaborar algum auto de infração, mas, sobretudo, fazer com que essas pessoas envolvidas se tornem micro, pequenos empresários ou micro, pequenas empresas ou, quem sabe, lá, empresas que no futuro sejam de porte que recolham os seus impostos, paguem em dia todas as obrigações trabalhistas. Dessa forma, nós teremos um resultado econômico melhor, melhor avaliado, sobretudo, seu aspecto fiscal e contábil, logicamente, e com isso nós teremos uma depuração daquilo que vem acontecendo no setor terciário do Rio Grande do Sul, porque, por incrível que pareça, muitas coisas estão acontecendo não só na área dos produtos, bens, mas também nos serviços, esse tipo de profissionais que, muitas vezes, não tem a qualificação necessária, que estão nesse meio e, muitas vezes, tirando o emprego de quem está habilitado a responsabilidade que exige determinada profissão. Eu entendo que nós temos uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento regional e nós, até por força de um desafio que nós tivemos em 2004, dos nossos dirigentes na base territorial de outros municípios da região, mas da nossa base territorial do sindicato, nós tivemos um questionamento sobre Erexim. Erexim gerou esses, praticamente, esses 32 municípios ao nosso redor, ou 31 municípios ao nosso redor. municípios e, obviamente, são os seus perfilhos, esses 31 municípios, mas a mãe, Erexim, deixou de tratá-los como tal. Então, houve uma queixa e a queixa foi generalizada, já que nós estávamos em reunião da nossa base territorial de 25 municípios da região. Então, com humildade, as coisas foram colocadas, mas que, na verdade, isso nos incomodou. Incomodou porque pensamos assim, puxa, a gente está tentando fazer um bom trabalho por aqui, essa gente não entendeu bem. Reclamar de que Erexim está fazendo aquilo que uma mãe não faz, ou se tornando a madrasta ao invés de mãe. E nós, no final da reunião, entendemos que era justa a reivindicação. E, a partir daí, nós tivemos um trabalho de pesquisa de busca da realidade regional e nasceu desse desafio a agência de desenvolvimento regional que nós temos aqui. Uma agência que veio da parte não só do empresariado, mas de todas as atividades representativas do nosso município e da região para, de fato, nós mantermos um desenvolvimento sustentado na região. Isso foi trabalhado durante muito tempo, até que em 2004, no final de 2004, novembro de 2004, criamos a agência de desenvolvimento. E ela está aí para servir os municípios, para ser braço operacional dos municípios que estão na nossa região. Não só da base territorial do nosso sindicato, dos 25 municípios, mas dos 32 municípios da região. Então, nós colocamos esses braços operacionais na tentativa de administrar através da AMAL, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai. Mas, creio que nós não fomos muito bem interpretados pelos gestores dos municípios à época. E não conseguimos alcançar os resultados e as possibilidades que uma agência de desenvolvimento oferece a todos, toda a atividade exercida no município e toda a necessidade que o município tem de gerir as suas necessidades. Porque nós entendemos que na região todos precisam, todo município precisa de coisas que o município não cria, mas que outros municípios estão criando em favor. Então, qualquer município, por menor que seja, tem o seu ponto positivo e tem as suas necessidades. Nós gostaríamos de colocar no debate regional todos esses assuntos e buscar juntos as soluções para, ou, quem sabe lá, ações que levem a melhorar principalmente a qualidade de vida. Nós conseguimos reunir por um tempo razoável grupos de estudo, fizemos o planejamento estratégico, colocamos o planejamento estratégico em desenvolvimento e hoje ainda esperamos e entendemos que a agência será e terá um papel importantíssimo no desenvolvimento regional sustentável. Então, nós queremos aqui fazer também um apelo a todos cuja representatividade está expressa nos conselheiros que administram essa agência de desenvolvimento para que nós possamos, quem sabe lá, não daqui aos próximos 50, 100 anos, mas na próxima década dos 110 anos, quem sabe lá de Erechim, nós começarmos a colher os frutos, mas não depende só de alguém de uma entidade única, isso é um trabalho em que todos precisam participar. De uma forma ou de outra, nós necessitamos do apoio da comunidade regional, mas do poder público, das universidades que aqui estão, da iniciativa privada e de todas as pessoas de boa vontade. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque a gente que coopera, cresce. A Clanel é referência a uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil, com mais de 30 anos no mercado, busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel, evolução constante para melhor atender você. Na rua Machado de Assis, 295. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Uma ótica que nasceu em Erechim e há mais de 20 anos inova no mercado. laboratório próprio e garantia de qualidade. Ótica Paulo, no coração de Erechim, as melhores marcas de óculos de sol, óculos de grau e relógios. Seu Gonçalo, queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos pra você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site.